Música Roberto Dias do Soft e do Portal Expedito, falei certo? Perfeitamente, exatamente. O Portal Expedito é um blog, na realidade, que eu criei em 2007 e de lá pra cá já tivemos mais de 3 milhões de acessos só sobre esse assunto que é tão importante para as empresas brasileiras. Bom, Dias, você tem que contar aqui pra gente o sucesso do teu blog, por que tanta gente acessa, por que tanta gente gosta de se interagir daquilo que você está escrevendo, daquilo que você está fazendo. Eu sei que você viaja o Brasil todo e todo mundo quer saber de você. Conta um pouquinho pra gente o que teu blog fala, de que maneira ele expõe todas essas informações técnicas. Na realidade, eu procuro dar sempre o viés empreendedor para um assunto que é eminentemente tributário, técnico, tecnológico. Então eu procuro falar e escrever numa linguagem simples, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível e mostrando basicamente que o projeto do Expedito tem sim retorno sobre o investimento. Tem retorno sobre o investimento com base em redução de custo e redução de riscos. Mas isso só é possível se houver a efetiva participação do empresário ou dos diretores da empresa, da diretoria da empresa, o que não é verdade na maioria dos casos. 90% das empresas não se envolve, a liderança da empresa não se envolve com esse assunto e acaba levando os projetos ao fracasso do ponto de vista de custo e resultado. Eu sei que você tem uma troca de experiência de informação com a FiscoSoft, que é a desenvolvedora desse congresso, desse evento que está acontecendo, desse fórum. Como é que você interage junto com a FiscoSoft? Porque a empresa tem um agregado muito grande, são valores dos mais diversificados. Eu queria entender como é que isso entra na sua cabeça, porque é tanta informação que é incrível. Sem dúvida. O conteúdo da FiscoSoft é de alta relevância e isso a gente utiliza como material de apoio nas nossas publicações e a tecnologia disponível para o empreendedor também, visando a validação dos arquivos, a validação fiscal e tributária mesmo, dessas informações empresariais, é de primeira linha. Muito obrigado. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigado.